O caminhão do exército tombou e explodiu numa rodovia na fronteira do Brasil com a Guiana. Vamos conversar com o Lucas Luquezzi, vai trazer pra gente as informações. Ô Lucas, o que aconteceu? Alguém ficou ferido? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão ligados na CNN Brasil. Pois é, dois militares acabaram feridos por conta desse acidente que ocorreu no quilômetro 71 da rodovia federal BR-401 que liga Boa Vista até o município de Bonfim, na fronteira com a Guiana. Esses militares acabaram enviados para o posto médico da guarnição de Boa Vista e o exército aqui em Roraima informou que eles passam bem. O corpo de bombeiros de Roraima destacou que enviou imediatamente, assim que foi acionado por volta das três da tarde, uma equipe de salvamento e de resgate e também de combate ao incêndio para essa região e esse caminhão, inclusive, carregava materiais de manutenção do exército para Bonfim, mas o exército não detalhou que tipos de materiais foram perdidos nesse acidente. A gente está aqui na primeira brigada de infantaria de selva, por enquanto a movimentação segue tranquila por aqui, enquanto não chegam os 16 blindados que o exército está enviando para cá e a previsão aí, se considerar a previsão dada pelo exército, esses veículos blindados devem chegar aqui até o dia 20 de dezembro. Eu volto com você.